Seja bem vindo ao canal Douglas EPJ Informática e hoje eu te mostro um problema que eu tive na questão das configurações das antenas aqui não sei se vocês já podem ter passado por isso ou estão passando se estão passando para resolver é muito simples eu tive que descobrir me lascando mas você vendo esse vídeo vai te ajudar muito no caso se você tiver com esse problema e se você não tiver é bom você ver para você não causar esse problema o que acontece eu tenho uma servidora aqui em casa e acessa as antenas dos clientes às vezes a gente quer colocar uma atualização alguma coisa entendeu só que eu perdi o acesso a essas antenas essa tela que está aberta aqui com essa configuração você já vai entender o que acontece se essa opção aqui tiver marcada essa opção aqui ó acesso de gestão de bloco tiver marcada você não consegue acessar a antena na casa do cliente entendeu ela fica bloqueada você tem que ir lá na casa do cliente só para marcar essa opção e alterar aqui ó ela tem que está desmarcada entendeu desmarcada só isso desmarcou pronto já tá funcionando já tenho acesso eu posso vim aqui em system aqui por exemplo agora e já posso fazer a atualização da firmware tá vendo tem 6.0 eu posso ir lá atualização então se você está com esse problema que não está conseguindo acessar a antena liga essa dica aí é só desabilitar aquela opção ali você vai conseguir acessar a antena normalmente sem precisar resetar ela configurar de novo do zero entendeu essa é a dica que eu tinha pra dar pra vocês hoje não se esqueça de se inscrever no canal compartilhar e curtir e deixa seu comentário em baixo aí já passou por esse problema tem alguém que você conhece que já passou por esse problema marca nos comentários também a gente se vê no próximo vídeo vai ficar mais dois vídeos no card no final não se esqueça de clicar neles também valeu obrigado e aí